É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa Vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo Metade se unindo